Foi uma madrugada de pânico para vários permissionários da CEAP em Teresina. Dois assaltantes realizaram arrastões dos boxes e levaram dinheiro e muitos produtos. Os dois assaltantes costumam agir sempre durante a madrugada. Aqui no box 5, eles aproveitaram que a Dona Maria tinha sido uma das permissionárias que chegou mais cedo. Fizeram o arrastão, levaram a quantia de 20 reais. Mas em seguida, o outro homem ficou aqui do outro lado, neste box do seu Raimundo. Eles aproveitaram e tiraram a câmera do circuito interno de TV. Não está mais ali, eles levaram, os criminosos levaram. E também fizeram um arrastão, levaram vários produtos e também o celular da vítima. Além de agredidas, as vítimas foram ameaçadas de morte pelos criminosos. Eu estava aqui 4 horas da manhã, sentado aqui, e de repente o rapaz entrou e botou um revólver em minha cara, um 38. E ele me pediu a bolsa e eu disse para ele que não tinha bolsa. Ele disse, rapaz, me dá a bolsa se não tinha tiro. Eu disse, rapaz, não tem uma bolsa não. Eu fiquei em pé. Ele disse, pô, me dá o celular. Eu fui, dei o celular para ele. Aí ele pegou o meu celular e disse, me dá uma sacola aí para eu me botar esses produtos aqui. Aí ele foi, pegou e botou 10 rexona e terminou de encher a sacola com sabonete, sabonete rexona. Aí ele saiu na porta, me deu um baculejo, triscando um revólver nos meus peitos. Os assaltantes costumam chegar em motos e carros e surpreender clientes e permissionários. O dinheiro das compras e vendas é o principal alvo dos bandidos. 900 permissionários trabalham na CEAP. Nós tentamos falar com a administração do local, mas não conseguimos. Policiais militares e 13 seguranças fazem a segurança da CEAP. Esta mulher teve uma arma apontada para a cabeça dela. Ainda assustada, ela relata como tudo aconteceu. Eu cheguei às 13h15 para trabalhar. Quando eu entrei para pegar o material, estava de costas. Quando eu me virei, ele já estava atrás de mim com a arma. Eram quantas pessoas? Dois. O que eles disseram para a senhora? Disseram que era um assalto. Disseram assalto e pediram dinheiro. Eles estavam armados? Estava, só um. Apontaram a arma para a senhora? Apontaram. E qual foi a sua reação? Eu fiquei só, não, não atira não. Eu não tenho dinheiro não. Eles ficaram perguntando, não, eu quero dinheiro. Eles disseram, não, só tenho 20 reais. Eu ganhei 20 reais para ele, pedi o celular e eu entreguei.